Quem garante que o treinador demitido não poderia dar a volta por cima, a gente nunca vai saber. Os times trocam muito. O que a gente sabe é que hoje o Roger Machado conseguiu fazer o que dele se esperava. É o terceiro ano em seguida que o Inter acorda para o ano, em setembro. Finalmente o Internacional acordou e está vencendo e agora está na oitava colocação e já sonha com o título. E já está preocupando os comentariços que podem ter mais uma briga. Confira o debate que elogia o trabalho de Roger Machado frente ao Internacional. Crédito da Seleção Esporte TV da Globo. Três pontos a menos e um confronto direto. E nesse momento mais saldo que o Botafogo, quatro gols a mais de saldo, o Palmeiras só depende dele também. Então são os principais candidatos, Botafogo e Palmeiras. A gente olha para o Fortaleza e fala, cara, Fortaleza, será que ele vai ter elenco e dividido com a Sul-Americana até o fim para brigar? Todo mundo olha para o Fortaleza e não acredita. Essa é que é a verdade que o Fortaleza vai disputar o título. O Flamengo hoje está a oito pontos do Botafogo com um jogo a menos. Ele pode baixar para cinco. Sem confronto direto. Sem confronto direto nem com o Botafogo nem com o Palmeiras. Só com o Fortaleza. O São Paulo me parece que já tomou essa decisão de priorizar a Copa, a Libertadores, tanto que foi com o time em reserva, totalmente em reserva. Sábado poupou todo mundo. Ok, concordo. Bahia está hoje a onze pontos do Botafogo. E o Inter, cara, teria que dar uma arrancada extraordinária. Agora, o jogo de ontem mostrou momentos muito especiais do futebol do Inter. Peço que a gente rode esses momentos de toque de bola do Inter ontem. O time teve momentos muito especiais. Teria que dar uma arrancada, assim, fulminante, né? Fulminante. Manter o nível do que ia apresentar ontem. É, o ponto é que eu acho que os dois que estão na ponta não dão margem para uma queda tão acentuada, assim. Mesmo que o Inter dê a super arrancada, que pode dar, porque o Inter vem crescendo. Mas eu não acho que o Botafogo e o Palmeiras, os dois times, vão cair tanto, assim, a ponto de permitir que o Inter, com uma super arrancada, o ultrapasse, sabe? Falta um jogo Flamengo e Inter. Inter e Flamengo, né? É um jogo que, se o Inter ganhar, ainda puxa para baixo o Flamengo. Eu acho que o terceiro e o quarto lugares da tabela estão muito perto. Estão ao alcance aí. Os jogos atrasados do Inter são contra o Bragantino fora de casa e o Flamengo no Beira-Rio. O Bragantino é uma incógnita, né? Assim. Quem sabe, né? O time hoje está brigando para não cair, né? Exatamente. E o Flamengo também, dependendo de quando for esse jogo aí, se cair no meio das copas ali. Eu acho que é um G4 para o Inter, por tudo o que aconteceu, tá? Eu acho que também. Ou seria... Não, sim. Cara de título, né? Ai, nossa, que discurso derrotista. Não, é pela realidade do time. O time estava mal, fez um começo de temporada horroroso, teve depois a crise por conta da chuva. O time voltou a treinar, mudou de técnico, os jogadores foram embora. É, assim, o G4 e classificação para a Libertadores, que não conseguiu no ano passado. Vale a gente lembrar que o brasileiro do ano passado já não tinha sido bom para o Internacional. O time foi semifinalista de Libertadores, mas depois no Campeonato Brasileiro estava muito mal, né? É, porque ali foi o preço do all-in na Libertadores, né? É, exatamente. É o terceiro ano seguido que o Inter acorda para o ano, em setembro. É. Foi o Mano que substituiu o Cacique Medina, né? E refaz o time, tem até aquela frase dele para o Dorival, né? Ah, quando eu cheguei aqui estava uma bagunça e tal. É, chegou a ser vice-campeão brasileiro, né? É, e depois no ano seguinte aí o Mano não serve, e aí é o Cudê que vem e salva o Inter. Agora o Cudê não serve, aí vem o Roger e salva o Inter de novo. E não fica a dúvida em todos esses anos se o treinador que sai, se mantido fosse, não poderia levar a equipe a uma recuperação. Digo isso porque, por exemplo, hoje o Voivoda enfrenta pela décima vez o Corinthians. E é o sexto treinador diferente que ele enfrenta no banco do Corinthians. Eu achava que era o oitavo até, mas você está me dizendo que é o sexto pode ser. Na minha cabeça eu tinha o oitavo. Já fiz essa conta. É, Mancini, é, Mancini não, é Silvinho, Vitor Pereira, é Mano Menezes, Vandeleiro Ximburgo, Antônio Oliveira e o Ramon Dias. Falta o Fernando Lázaro também. O Lázaro não chegou a enfrentar. Não chegou a enfrentar. O Corinthians teve oito técnicos, mas nem todos jogaram contra o Fortaleza. Falta só de quem enfrentou o Voivoda. Só de quem enfrentou o Voivoda. Quem garante, porque o Voivoda já teve momentos péssimos no Fortaleza, lanterna de primeiro turno. Quem garante que o treinador demitido não poderia dar a volta por cima? A gente nunca vai saber. Não tem como saber. Os times trocam muito. O que a gente sabe é que hoje o Roger Machado conseguiu fazer o que dele se esperava, o time jogar a bola. Ele foi contratado para isso e o Inter não vinha jogando. Agora, a gente nunca vai saber se o antecessor, se continuasse, não o faria também. Mas me parece que já tinha uma questão de ambiente bem desgastado ali. No caso do CUDE, especificamente, sim. Mas, por exemplo, a demissão do Mano foi algo que, confesso, me chamou a atenção. A mesma coisa no Corinthians. A saída do Mano para chegar do Antônio Oliveira atrasou a vida do Corinthians no semestre. Porque foi um horrível turno com o Antônio Oliveira. E, assim, o Mano chegou no Fluminense fazendo exatamente a mesma coisa que ele fazia no Corinthians. e, em tese, conseguiu organizar a casa. Ah, foi só o Thiago Silva chegar. Não. O time joga bem melhor com ele, cara. E é a realidade. Não é que é proibido trocar de teclado? É que não. A questão é que a gente troca tanto, 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 e a gente nem sabe se o antecessor. Uma hora, algum, vai dar certo. Se chegar a reparar que tem uma pegadinha... É, é meio aleatório. Tem uma pegadinha que entre os cinco primeiros do Brasileirão, só um é brasileiro. Só o Tite é o treinador brasileiro. Os outros quatro são estrangeiros. Arthur Jorge, Abel, Voivoda e o Zubeldia. São quatro técnicos estrangeiros nas cinco primeiras posições do campeonato. Só o Tite é um técnico brasileiro nas cinco primeiras posições. E hoje, o GE traz a informação de que tem mais um estrangeiro solto no mercado que fez sucesso aqui, que é a Luiz Castro, né? Não sei se pra esse ano ele já surge como uma sombra pra alguém. O Cristiano Ronaldo soltou a mão dele ou ele que quis ser soltado? Acho que foi o shake mesmo. É, soltou a mão dele, né? Eu acho que... Mas é o nome grande que tá solto, né? A impressão que eu tenho é que pra esse ano, quem tinha que trocar já trocou. Arthur Jorge é muito melhor que ele. Eu acho. Mas eu tenho certeza que até novembro esse telefone aí vai tocar... Você acha que o Arthur Jorge é muito melhor que ele? Vai tocar com o DDI 55 do Brasil. Mas tem mais elenco também, né? É, mas assim, mesmo com o elenco que ele tinha, quando ele precisava mudar o plano de jogo, ele não... Pra mim, pelo menos, faltava um pouco mais de repertório. Eu acho que o Arthur tá mais... Não sei se é modernizado, assim. Eu acho que ele tem mais bala na agulha mesmo pra trocar. Acho o Luiz Castro ótimo técnico. Mas se eu tivesse os dois pra escolher, eu escolheria o Arthur Jorge. É que o Luiz Castro não deu tempo de dar errado. Porque ele foi embora antes, né? De qualquer... Também não deu tempo de dar certo, né? De ganhar. Quando ele consegue levar o time ali naquela... A campanha do primeiro turno... Não é muito impactante, né? Não é que não deu tempo de ele confirmar. No primeiro turno, né? Antes, né? Antes, né? Antes, como ele... A reta final do brasileiro... Também acho, claro. Ele tira o time de uma zona incômoda e leva pra cima. Não, fora, assim, o que ele trouxe de organização, de... Porque ele tem mais tempo de gestão que de campo mesmo, né? Ele trabalhou na estrutura do Porto antes de virar treinador. Foi virar treinador mais tarde na carreira dele. E aí foi pra Ucrânia. Foi bicampeão ucrâniano. Gente, ele foi muito importante nesse processo de crescimento do Botafogo. Cara, eu, assim, ó... Estava comentando com o Martinho. Uma mera especulação, tá? Mas, assim, não tem nenhuma informação pra afirmar isso. Só o feeling. Se essa notícia sai com o cargo vago na seleção brasileira, eu acho que a CBF poderia avaliar, assim. Porque o Luiz Castro, ele foi o nosso comentarista na Copa do Mundo. E chama muita atenção as análises táticas que ele fez, por exemplo, na véspera de Brasil e Croácia. E eu acho que ele deixou uma boa impressão no Brasil, assim, pela maneira como ele se comunicava, pelo sucesso dele do Botafogo. Eu tenho ele em alta conta como técnico e tal. Você disse, talvez, eu acho que seria uma dupla perfeita ele e como a... No mato sem cachorro, em que a CBF se encontrava. Tem muito mato e pouco cachorro mesmo. Se essa notícia... Porque, assim, a CBF foi no que... Quem é que estava ganhando aí no Brasil? Dorival por trás e o Dorival, né? É, a contratação do Dorival foi um golpe de relações públicas no dia em que o Edinaldo Rodrigues, presidente da SEMER, foi reconduzido ao cargo. Minutos depois, pum, caiu o Diniz. Não que ele tenha currículo como o Dante Elote, para ser um estrangeiro a dirigir. E não que o Dorival não mereça... Se essa notícia sai naquele momento de vácuo, assim, na seleção brasileira, eu acho que teria gente balançando. E aqui não é nenhuma crítica ao Dorival, tá? Merece estar na seleção por merecimento, por méritos próprios. Ah, não, eu acho que o Luiz Castro fez pouco para ser técnico da seleção brasileira. O Abel fez mais no cenário brasileiro. Agora, o comportamento do Abel leva ele para muito distante da seleção, sei lá. Pode ser que a gente seja surpreendido, mas... Mas eu acho que tem muito potencial de algum clube brasileiro procurar o Luiz Castro. Ah, não tenho dúvida que vai acontecer. Eu me acho. Vai acontecer. Olha...